Música 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 Não tem ninguém não né? Tem, aqui comigo tem Música Música Matei, matei o daqui De onde? Matei mais um Caraca, está bugado também, está uma linha gigante Matei mais um Tá caindo Ó, tá chegando um L Tá subindo um L aí, Gojo Cadê, cadê, cadê? Aí nas costas Matei Nice, nice, nice O cara levou um dos L Ó o cara de L Tá dando uma volta Tá dando uma volta Matei Matei Ah não Nice Vai pra pra rua O L tá embaixo aqui Ó o L ali, ó o L ali Ó o PQD, vai cair no prédio pequeno aqui do lado Matei o do L Tá caindo, tá caindo Vai pular, vai pular, vai pular E aí um Matei um Desceu o L Nice Sai da frente Peguei Agora caiu um cara aqui no prédio do lado Equipa, se equipa, se equipa, Rafa Se equipa no corpo do cara Vai tomar Vai tomar, Axel Ó o L, ó o L, ó o L Cadê, cadê? Dei uma no cara Tá em cima de nós Eu acho que eles vão pular Acertei, matei Cara pra me matar, vai ligando pra caralho nele Olha, vai cair no outro prédio Ah não, de novo, slagado Acabou a bala E vai catar um aí Vai catar um aí Ah, doido, filho Ô, tô quase sem bala Bora voltar na base Vai, outro, outro, outro Caiu, caiu Acabou a bala Matou? Matei já Matou